Aqui é um prego que está sem a cabeça Lá nós fazíamos isso aqui quando eu era criança Bateu aqui, né? O moleque machucado do dedo, né? Aí nós não tínhamos dinheiro para comprar bombinha A avó e a mãe eram aposentadas Mas ela é mau dinheiro para comer Mas ela catava o fósforo E fazia isso aqui, ó Catava o fósforo para descender fogo O mineiro não fala fósforo, fala fósco Né? Catava fazer isso aqui, ó Tirava a cabeça do fósforo Ó Vai arder no buraquinho para fazer com o prego Então faça isso em casa, hein? Tchau 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 Tchau